Oi, o Dica da Mari tá começando agora! O inverno tá chegando e junto com ele a nova coleção do Torra Torra que tá incrível! Eu tô aqui na loja pra te mostrar em primeira mão looks lindos que vão do floral ao glamour rock. O inverno desse ano tá super carregado de tendências. Veludo, metalizado, cores fortes, tudo bem anos 80. E ainda dá pra combinar com gola-laço, listras, calça estilo cropped e estamparia. E o legal é que cada peça é cheia de estilo, mas não precisa ter medo que mesmo assim você pode fazer combinações entre elas. Eu escolhi um vestido estilo camiseta, que tá super na moda e é versátil e prático. Dá pra usar tanto em dias mais quentes com sandália aberta, quanto em dias mais frios com bota e uma jaqueta. Ele tem listras e uma estampa esportiva que deixa o look cheio de estilo sem muito esforço. Gostaram dessas dicas pra ficar cheia de estilo no inverno? Então corre aqui no Torra Torra que tem peças lindas pra você ficar fashion em qualquer estação. Tchau! 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 Tchau!